Chegamos com o kit volta às aulas, composto pela mochila de rodinhas e de costas também, lancheira térmica e estojo. A mochila é em alto relevo, ou seja, a estampa é 3D e o carrinho possui 3 níveis de altura, além de ser removível e desmontável, como vocês podem ver. É só montar e colocar a mochila ali e encaixar no suporte que fica embaixo do carrinho. É muito simples, fácil e prático também. Por dentro, a mochila possui 3 bolsos amplos, excelente, cabe tudo que seu filho ou sobrinho precisa levar, a lancheira é térmica, muito boa e a mochila acende, só dá uma batidinha, aí tá a foto dela acesa. E também tem outros modelos, como o de carro, que também é alto relevo e acende, garanta a sua agora.